Filha, o seu pai tá aqui na correria Tentando buscar uma melhora no dia a dia Sei que a distância entre nós deixa saudades Tudo que eu mais quero é sua felicidade Filha, o seu pai tá aqui na correria Tentando buscar uma melhora no dia a dia Sei que a distância entre nós deixa saudades Tudo que eu mais quero é sua felicidade Você é minha dádiva divina É um presente que Deus me deu Minha vida fez mais sentido depois que você nasceu Lembre sempre que eu te amo e você é muito especial E que acima de tudo existe um Pai Celestial Ele que te estende a mão, ele que dá proteção Te livra da maldade, da vaidade, do mundão Eu escrevi essa canção, não é puro status e fama É em consideração a todos que te amam Pega firme no estudo que isso é fundamental Ninguém apaga o brilho quando é puro e natural A vida passa num segundo, o tempo voa Um dia você vai se orgulhar do seu corpo Enquanto isso eu vou seguir minha caminhada na fé Andando contra o vento, remando contra a maré Não tenho tudo que quero, mas tenho tudo que amo Minha filha, minha família, minha vida e um plano Filha, o seu pai tá aqui na correria Tentando buscar uma melhora no dia a dia Sei que a distância entre nós deixa saudades Tudo que eu mais quero é sua felicidade Se não, seu pai tá aqui na correria Tentando buscar uma melhora no dia a dia Sei que a distância entre nós deixa saudades Tudo que eu mais quero é sua felicidade Você me ama bem, mas eu me distraio um pouco Se paro pra pensar, concluo que eu sou louco Juro que eu não queria ser assim Só gostar de quem não gosta é de mim Ai meu Deus Bem que a minha mãe me avisou Que eu ia conhecer o amor e deixaria ele ir embora Se você me amar demais, eu paro de te amar Um amor fácil me apavora Ai meu Deus Eu vou morrer sozinho Se eu continuar nesse caminho Ai meu Deus Eu vou morrer sozinho Se eu continuar nesse caminho De não deixar ninguém me amar De só me apaixonar por quem me faz chorar E me maltratar Ai meu Deus Eu vou morrer sozinho Ai meu Deus Eu vou morrer sozinho Ela é uma mulher menina que precisa urgentemente ser mais forte Ela quer alguém que leia seu sorriso antes de olhar no seu decote Ela vê suas amigas Ela vê suas amigas se entregando ao primeiro que aparecer Numa tentativa boa de se preencher Garotas Garotas querem mais amor de verdade Mais sinceridade Garotos são todos iguais Sem necessidade Sem necessidade Não passam vontade Mas estou aqui pra voar Que eu não te deixaria por uma aventura boa E nem te trocaria por qualquer outra pessoa Só pra matar a vontade O crime O crime não compensa Garotas inocentes Garotas inocentes não merecem chorar Com garotas que não tem a verdade e glória Escolhe ser diferente Amor Só pra te amar E vai ficar olhando E vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha você tá ouvindo um sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem Se pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Ei, amigo Fiz essa canção pra te contar O quanto é bom trocar ideia com você Ter alguém pra compartilhar Momentos, risadas e zoeiras Ei, amigo Saiba que você pode contar Comigo em qualquer situação Seja pra festa ou pra jogar Ou até mesmo pra tirar você De alguma confusão E mesmo que um dia a gente Se mude pra longe Pra Disney, pra Roma Um lugar bem distante Eu sei que a nossa amizade Sempre vai continuar Estaremos juntos Parceiros de sempre E o que liga a gente É maior que qualquer perrengue Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Porque você 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 É meu melhor amigo Seja pra brincar Seja pra pular Sempre é você Que tá aqui comigo Você 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 É meu melhor amigo Seja pra cantar Seja pra dançar Sempre é você Que tá aqui comigo Meu melhor amigo Meu melhor amigo Meu melhor amigo Meu melhor amigo Meu melhor amigo